Já estamos de volta com o Cidade para falar que o corpo do jogador alagoano, Yuri dos Santos Vasconcelos, de 24 anos, foi velado e sepultado na tarde dessa quinta-feira lá no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Mãe do Povo, na cidade de Tanque d'Arca. A gente enviou a nossa equipe para lá para acompanhar esse caso, né? E estamos vendo desde o início a comoção em torno da morte do Yuri, ele que morreu atropelado depois de ter a casa invadida por um carro nos Estados Unidos, no dia 19 de junho. A repórter Maria Maciel esteve na cerimônia de despedida junto dos amigos e familiares do jogador. Vamos ver. Tese comoção marcaram o velório do jogador alagoano Yuri dos Santos Vasconcelos, de 24 anos, que morreu nos Estados Unidos. Familiares e amigos prestaram a última homenagem. O corpo do alagoano chegou ao Brasil na última terça-feira, num voo que saiu dos Estados Unidos com destino a São Paulo. Já em terras alagoanas, o corpo foi trazido para a cidade natal do jogador Tanque d'Arca, no interior do estado. O momento é de dor, mas seu João, pai de Yuri, se sente aliviado por poder velar o filho após 24 dias de espera. Hoje, velando ele, a gente vai ficar assim, mais tranquilo por cada demora. A burocracia é muito grande nos Estados Unidos e também, lamentavelmente, quando chegou em São Paulo, a funerária também realmente demorou. De repente, foi resolvido tudo na melhor maneira possível e estou aqui com a minha família, os amigos, prestando a saúde, uma homenagem. Yuri morreu atropelado após um carro invadir a casa em que ele estava. O amigo Lucas, que também é jogador, disse que escapou por pouco. Acabado de almoçar, estava conversando com a minha mãe até 10 minutos antes, no mesmo lugar que ele estava. Então, eu falo que foi Deus mesmo que me deu mais uma oportunidade, mas acabou, infelizmente, levando o meu irmão. E, num momento, na hora do acidente, eu não entendi muito bem, parecia que tinha sido uma explosão, algo do tipo, que foi um impacto muito grande. E, depois que eu entendi que foi um carro que entrou na casa, até assimilar tudo, porque uma parede também caiu em cima de mim, e o carro, não tinha um cara dentro da casa, tentando me ajudar. Eu falei, meu, não sabia o que estava acontecendo. Aí, depois que eu fui para a sala, atravessei o carro, dei a volta no carro, na verdade, e vi meu irmão no chão, aí foi bem difícil. Lucas disse que sempre vai se lembrar do amigo, que considerava como irmão. Eu falo que a maior parte da minha vida foi junto com ele, né? Era um irmão para mim, sempre vai ser um grande amigo. Estava com ele praticamente dois anos já morando junto, dia a dia. Então, está longe da família lá, mas a gente cria um laço, né? Mas está sendo bem difícil. Cássia era amiga de infância de Yuri e custou acreditar na morte do amigo. Dói muito ver que uma pessoa se foi tão cedo, mas o que a gente consegue entender é que ele conseguiu viver nesses 24 anos com muita intensidade. Ele era muito intenso, ele não conseguia viver um dia parado. Ele sempre estava correndo atrás do que ele queria. Se fosse para morar em outra cidade, ele ia. O que chamasse, ele estava disposto a viver. E os últimos dias, ele falava, ah, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Porque eu vivi coisas que uma pessoa de 50 anos não viveu. Então, isso é o que conforta e o que deixa a gente para guardar as boas lembranças e os momentos que vivemos juntos. O sonho de Yuri de ser o jogador de um grande time ficou pelo caminho. Mas para a família, as boas lembranças estarão sempre presentes. Yuri é uma pessoa ímpar. Um menino de ouro, certo? Vai deixar saudades para todos. Onde ele passava, só fazia amizades. É inacreditável, é uma pessoa como ele era, porque ele tem uma facilidade muito grande de se aproximar das pessoas, mesmo sem conhecer. Então, realmente, a lacuna vai ficar grande para todos.